O que é o aviso prévio? E houve uma alteração sobre esse tema na reforma trabalhista. Depois dessa alteração, a gente vira e mexe e vê cair uma perguntinha de aviso prévio na sua prova. O que eu preciso lembrar de aviso prévio? Eu preciso lembrar que aviso prévio é o prazo que tanto o empregado quanto o empregador devem comunicar a parte contrária se pretenderem romper o contrato de trabalho. O empregado não quer mais ficar, quer pedir demissão. Ele não pode sair de forma abrupta. Imagina que somente ele sabe operar naquela máquina? A empresa vai ficar parada? Que tristeza. E o empregador mandar embora um pai de família de um dia para o outro sem avisar nada? Ele cheio de compromissos financeiros para honrar? Que tristeza. Então, aquele que vale tanto para o empregado quanto para o empregador, aquele que pretende promover a ruptura do contrato, deve avisar a parte contrária com 30 dias de antecedência. Essa é a ideia do aviso prévio. Eu encontro o aviso prévio aonde, professor? No artigo 7º, 21 da Coensão Federal e nos artigos 487 e seguintes da CLT. 487 e seguintes da CLT. Então, o aviso prévio é de, no mínimo, 30 dias. Mas ele pode crescer, porque existe o aviso prévio proporcional da Lei 12.506-2011. Esse aviso prévio proporcional quer dizer o quê? Que quanto mais tempo de casa você tem, maior. O período do aviso prévio se torna mais elástico. O que o examinador pode perguntar? Ele vai falar, Rafael tinha 5 anos e 8 meses de empresa. Ao ser mandado embora, ele tem quantos dias de aviso prévio? Vira e mexe, eu me deparo com uma questão dessa na prova. Rafael tem 5 anos de empresa. A professora Ana Paula Blasuz tem 10 anos de empresa. O professor Eugênio tem 22 anos de empresa. Quantos dias de aviso prévio cada um deles tem? Essa é uma pergunta típica de prova. E o que nós temos que responder? Para cada ano completo na empresa, nós vamos ter mais 3 dias de aviso prévio. A partir do zero ou a partir do 30? A partir do 30, porque já começa com 30 dias de aviso prévio. Então, quando eu completar um ano de casa, para me mandar embora tem que me dar 33 dias de aviso prévio. E quando eu completar dois anos de casa? 36 dias. Então, professor, Rafael tem 5 anos e 8 meses. Os 8 meses você joga fora. 5. Preciso que você saiba a tabuada de 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 30, 45 dias de aviso prévio. Por que 5 vezes 3, professor? Porque você multiplica. Sempre um ano de trabalho por 3. Se o cara tem 5 anos de trabalho, 5 vezes 3. Deu 15. E soma 30, porque todo mundo já começa com 30 dias de aviso prévio. Então, Rafael tem 45 dias de aviso prévio a receber. A professora Blasucci tinha 10 anos e 4 meses. Joga os 4 meses fora. 10 vezes 3, 30. 30 mais 30, que a Constituição Federal deu de aviso prévio mínimo. 60. A professora Blasucci tem 60 dias de aviso prévio. O professor Eugênio tinha 23 anos e 8 meses de aviso prévio. Aí não precisa fazer conta. Por que não? Porque existe um teto máximo e o Eugênio já chegou no teto. Todo mundo que tem 20 anos de empresa, chegou o teto máximo do aviso prévio. Que são mais 60 dias. Então, ele já tinha 30, ganhou mais 60, porque 20 vezes 3 é 60. Atingiu 90 dias de aviso prévio, esse é o teto máximo. Professor, e se ele continuar na empresa? 23, 24, 25 anos, não tem mais pra onde crescer. Quando você atinge o teto máximo, não tem mais pra onde crescer. O teto máximo são 90 dias de aviso prévio. Então, lembre-se, eu pego o número de anos trabalhados, multiplica por 3 e soma 30. Lembrando que quando você se depara na prova com um empregado com mais de 20 anos de casa, não precisa fazer conta. Empregado com mais de 20 anos em casa já chegou no teto e o teto são 90 dias de aviso prévio. Ok? Lembra também que o aviso prévio indenizado projeta aquele período pra todas as funcionalidades do contrato. Tá? Você tem aquele período do aviso prévio, tem que contar 13º proporcional, tem que contar férias proporcionais. Projeta pra todos os efeitos do contrato de trabalho. E uma coisa interessante também, se você registrar candidatura a dirigente sindical no curso do aviso prévio, não tem garantia de emprego. Registro de candidatura a cargo de dirigente sindical no curso do aviso prévio, não concede garantia de emprego. E se a mulher ficar grávida no curso do aviso prévio? Sim, aí sim. Mulher grávida no curso do aviso prévio tem garantia de emprego. Se a gravidez se iniciou no aviso prévio, trabalhado ou indenizado, tem garantia de emprego. Por quê? Porque o período do aviso prévio, ele projeta o contrato de trabalho pra todos os efeitos legais. Então lembre-se, não tem garantia de emprego se registrar candidatura no curso do aviso prévio e tem garantia de emprego se ficar grávida no curso do aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Então, eu preciso saber tabuada de três pra acertar a questão do aviso prévio. Ah, professor, eu odeio contas, eu sei. O pessoal do direito não gosta de contas. Mas tabuada de três você consegue. E lembrar que o teto máximo do aviso prévio são 90 dias. Quem chegar a 20 anos de empresa, não tem mais pra onde crescer o aviso prévio. Vale a pena dar uma olhada nos artigos 487 e seguintes da SLT, que ali você salva uma questãozinha de prova. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Siga-nos nas nossas redes sociais. Acompanhe as nossas dicas. O GRAM vai estar de mãos dadas com vocês até a sua aprovação. Compartilhe essa dica com seus amigos se você gostou. Receba dicas exclusivas dos nossos assinantes. E venha. Venha que nós vamos acompanhar você passo a passo, degrau a degrau, até o seu sucesso. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.